Gente, foi assim. Eu consegui 102 bolas. Mentira! Foi sim. Foi eu! Mentira, só consegui 52, não é? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo. E hoje eu vou gravar aqui a tardezinha, como tá sendo, né? Esté tá aqui em casa. Esté? Oi. Cadê? Não tô vendo tudo, não. Aqui. Aqui. Davi também tá vindo aqui, querendo dizer que ele vai tomar banho também, que ele só quer ser. Ó. Aí, deu certinho. Deu certinho. É, então, né? Eu vou gravar um pouco pra vocês como é que tá sendo a vida aqui em casa. Com o Davi e o Esté, tem que poder aqui, querendo deixar o Fidel correr, pra mexer em celular. Ele acha que ele vai ficar aqui, viu? Eu não vou cuidar de ninguém, não. Né, Davi? Ó, Davi. Davi? Ali, ó. É, olha aí. Bora ver. Vamos ver como é que vai ser. Davi, sei lá. Tá bom pra Davi agora tomar banho, porque... Porque não tá cheio, né, Davi? Quero ver como tiver que ser, se você vai ficar aí, você tá ali. Eita, meu Deus. Já tá morrendo. Vai morrer? Já tá morrendo. Eu não quero. Vou passar embaixo da ponte. Eita, eu vou passar aqui, Davi, eu posso... Vai morrer? Ah, é isso aí. É, 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 é. É, 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 é. Tá um gosto de fumbia Não gosto de bater na água? Não gosto de bater na água Vem cá, deixa eu soltar o papel Deixa eu soltar o papel Que? Vira as costas Vem, termina Eu vou botar a devia Deixa eu segurar a devia na minha perna Muito boa Muito boa Deixa eu ver Deixa eu ver Vai ser direto A folha de Davi Gente, olha Vai Davi Oi A folha de Davi Oi A folha de Davi Vou nadar a boca Aqui não tem nada Vou botar Felicidade Davi Deita pra nadar vai Deita pra nadar Vai Vigo Nada A folha de Davi A folha de Davi A folha de Davi Vou botar mais duas Tem que nadar Vai Bofinho 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 Cadê está? Cadê está? Cadê está? Cadê está? O que está acontecendo? Estão apesar Quero mostrar Deixe ele nadar atrás de você Você nadar e ele fica na sua costa Mata o menino, corre, corre, mata o menino Mata o menino, 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 corre, mata o menino Se a mãe não comprou não, Silvia, para você não. Seguei. Vamos para a avó dele morrer do bote, vai. Manda para ela, vai o vídeo dele tomando banho na piscina. Mas eu acho que é uma bacia. Para dizer, eu não falei que a gente ia tomar um banho de piscina. Deixa eu botar ele para bater na água. Vai, Davi. Davi, ó. Olha aqui, ó. Vai, Davi, vai para tua roupa e vai. Olha aqui a bacia dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto